Gostei pelo fato de nós sermos todos atendidos, a ficha foi dada para todas as mães, a reforma ficou ótima, um bom atendimento e que continue assim, que venham melhorar cada dia mais, porque elas estão de parabéns. A reforma realmente foi muito bom isso ter acontecido, porque estava precisando muito, até porque alguns procedimentos não estavam sendo realizados por conta desses problemas que estava tendo na estrutura do prédio. Eu vim aqui durante a semana, consegui marcar consulta e eu já passei pelo procedimento, peguei remédios também, então isso conta muito e o atendimento da médica aqui foi excelente. Adorei a doutora, a doutora Carolina e pretendo ter acompanhamento aqui no Posto de Saúde. Tem melhorado muito, melhorou bastante. Nós temos a sala de vacina já funcionando, que antes não estava funcionando. Temos atendimento de planejamento familiar, ginecologista, odontologia, que também está funcionando bem legal, tudo novo. Temos também agora a distribuição de camisinhas, né? Pensamos melhor e decidimos colocar ela à disposição da comunidade logo na sala de entrada. Todas as salas estão climatizadas, os programas funcionando, preventivo. Nossa farmácia também já está funcionando. Ela atende todo o bairro do Teotônio Vilela. O paciente vem, é atendido pela ginecologista, pelo médico, pelo clínico, e já sai daqui com a sua medicação em mãos.